Olá meninas, eu hoje trago-vos um vídeo que me foi pedido por uma menina, vou deixar o canal dela aqui e ela queria saber como é que eu fazia o meu cabelo, porque dizia que estava sempre arranjado, eu não acho porque eu não faço nada de especial, mas eu vou vos mostrar, ok? Então, eu já lavei o cabelo, já o penteei, vamos primeiro aplicar um bálsamo reparador para as portas, isto é o da Yves Rocher Metemos assim um bocadinho, não sei se vocês viram, mas espalhamos assim nas mãos e metemos nas pontinhas e todo o cabelo e vamos pentear para espalhar o produto Agora, antes de secar, vamos aplicar um protetor de calor, isto é da Sayas E vamos pentear mais uma vez, para espalhar o produto Não franja, não meto, porque depois ao passar com a escova, como já tem produto, ela absorve Vamos então secar O meu secador é este Oi, da Babyliss Eu meto no mais quente No mais quente E na potência máxima Agora vamos pentear, aqui está um pouco bagunçado Isto depois, o meu cabelo não está completamente seco, porque eu também não quero estar a meter muito calor nele Ele depois, ao fim de um tempo, ele começa a ganhar a sua forma, aquela forma ondulada que vocês estão habituados a ver nos meus vídeos Ele agora, como ainda está assim úmido, vai ficar assim Eu também costumo fazer uma... alisar a minha franja, porque ela às vezes tem estas coisas Mas é assim, a minha franja não está muito enorme, não vou estar a meter o alisador, porque depois vai ficar mesmo, tem que estar a corvar e não sei o quê Então, pronto, ela vai ficar assim, também não está assim muito mal E pronto, meninas, é isto que eu faço ao meu cabelo Como vê, não é nada assim de especial As formas que ele tem são naturais A franja, eu tenho especial atenção para aplicar... para aplicar... para passar o... Ai, o... o secador pela... pela franja E pronto, meninas, é só isto Espero que tenham gostado Se quiserem mais alguma coisa, peçam E acho que é só Adeus!